Parando com o 4, cria um bocadinho de distancia que assim não precisa depois de estar à espera, espera um bocadinho Renato. Cria a distancia Renato. Não vais aí avaleçar? Já vou te pôr o Nike aqui atrás. Ah já vais? Eu também ponho o cinto? Não quero. Não quero que assim faça o vídeo que é melhor. Não está para cima de muito caro da frente. Ok? Não está para cima. Ah, isso é muito bom. Eu gosto. Eu gosto. O carro não deixa fazer nada para não Renato? Não. Mas eu vou fazer, deixa-me só testar que tu vais ver. Ela vai dizer haha e ama aqui. Vou me afastar um bocadinho. Queria ser um patisfaco, sei que é fixe. Ok? Mas é bom. É seguro este carro. Sem dúvida. Tu vais levar o carro. Tu ainda não me disse nada. Mas tu vais flipar o carro. E eu estou a dizer o que tens lá no mar. No mar. Estou aendo no mar. Estou aendo no mar. Tem muita peça aqui. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez no mar. Na terra e por Tesla. A primeira vez. A primeira vez. Oh, bom. Não é uma oferta, eu sempre digo, como é que eu comprei? Compramos um carro. Nós recebemos amanhã o carro. Amanhã o carro. É um roxo com o interior branco. Ok, isso é um tesla, um roxo com o interior branco. Vai Renata, agora? Agora eu vou. Eu vou dizer. Como é que se diz, não terias medo? Não se preocupa. Não se preocupa, ok? Não se preocupa. Não se preocupa. Se um carro como você, se preocupa. Não, não, não. Eu gosto. Tente a seguir. Boa! Brutal Renata, brutal. A Renata está a dar chove a conduzir. Quanto mais andares dentro dos rodados, mais... Uh! Isso é bom! Mas sentes a segurança do carro. Sim, sim. Ele trava. Ele trava. Ele trava-te as rodas todas. E depois, o que tu não notas neste carro é ele adornar Renata. É ele a suspensão. Não é como os outros carros, como o peso está distribuído. Eu falo com a Renata. A diferença entre este carro, o balanço na curva. É diferente porque o peso do carro é completamente distribuído ao carro. É diferente de um carro combustível. Sim. É completamente... E o balanço está dentro do couro, na verdade. Sim. E isso é tente. É muito bom para ele. Ok. Ok. Eu gosto. Não quero. A bola é mais grande. Não, não. Não. É bom. Eu gosto. É isso que eu estava acostumado com a sair a empresa. Parece que ele vai mais tempo. Mas não. É muito bom. Isso é bom, mas não. E aí? Tentei. Obrigado.